Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas Com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 Um novo cidadão suma-tugrossense O Jota, ele recebeu este título na Assembleia Legislativa Eu estive lá e você confere tudo agora Valorizando os talentos da terra, a Assembleia Legislativa incorpora ao Estado Um distinto cidadão, agora oficialmente, suma-tugrossense Bem, essa história que vocês estão vendo hoje Começou como? Me conta Então, assistindo ao seu programa Numa noite, acabei vendo o Jota, dando uma entrevista, participando E aí vou na conversa de vocês, os dois acabaram fazendo um apelo Olha, se tiver algum político aí, deputado de plantão Vamos dar um título de suma-tugrossense, cidadão suma-tugrossense para o Jota E o Márcio já dormindo Eu falei, olha aqui, né? Acordei o deputado e falei, vamos lá, é uma grande oportunidade Eu já conhecia o Jota desde o personagem da novela, a gente tinha inclusive o livro Comprado numa viagem, falei, então é uma oportunidade de estar homenageando Divulga nosso Estado, não só no Brasil, mora no Brasil também Eu falei, acho que vale a pena E aí deu certo e isso está se concretizando hoje aqui Isso é muito bom E Márcio, e como é que foi toda a preparação Até chegar no dia de hoje para essa homenagem? Sem dúvida nenhuma foram mais de 30 dias os preparativos para essa grande festa Nós recebemos hoje aqui uma celebridade, não só a nível nacional, internacional O Jota é uma grande personalidade Sem dúvida nenhuma um título muito merecido Porque o Jota divulga muito o nosso Estado do Mato Grosso do Sul fora daqui Para todos que ele encontra lá nos Estados Unidos Ele fala, olha, o Mato Grosso do Sul é bonito Fala de bonito, fala do Pantanal Divulgando o turismo, divulgando o nosso Estado Nos Estados Unidos e também no Caribe Olha, eu quero agradecer pela sensibilidade do casal Que tem reconhecido o Jota, né? Então vocês estão de parabéns, obrigado Eu é que agradeço, um grande abraço a todos vocês No evento, os presentes tiveram a oportunidade de adquirir a segunda edição do seu livro Dicas do Jota É só ir para Miami, já está com as dicas na mão aí Sim, com certeza, reforçar e atualizar, né? Porque já tem uns bons anos que eu não vou E isso aqui deve ser uma atualização perfeita, né? Ainda mais do nosso amigo aí Com certeza, e ainda tem um detalhe, né? Você pode ligar para ele e já pode falar para você também, né? Que a Marisa já me fala os melhores Com certeza, com certeza, eu conto com isso Marisa, legal esse evento acontecendo hoje aqui O Jota sendo homenageado na sua terra, fazendo sucesso na própria terra Isso é legal, né? Muito legal, é isso que a gente precisa fazer sempre, né? Esperar a pessoa faz sucesso e a gente esquece E ainda mais que hoje também é em benefício da ACC A venda dos livros, né? Então é uma noite muito agradável e muito legal Aliás, assim, não é na terra dele, é na terra que ele adotou É, mas ele já é Campo Grande Se a gente adota e já vira também, né? Uma homenagem mais que merecida Todos os bons exemplos, exemplos que dão certo E sobretudo quando daqui, nós temos que homenagear Então eu quero parabenizar o deputado Márcio Que teve a sensibilidade de homenagear uma figura Que nos engrandece, que leva a Mato Grosso do Sul Que é um embaixador do nosso turismo, da nossa cultura, das nossas tradições O Festas e Eventos TV é pé quente Você deu entrevista para o programa e hoje se concretizando aqui Sendo realizado o seu sonho E você sendo, recebendo o título de cidadão suma do grossense E nada melhor que ser homenageado a sua terra que você adotou Você sabe que você tem grande responsabilidade disso, né? Que foi um bate-papo que nós tivemos Eu comentei isso com você, isso foi para o ar E está aí, concretização de um sonho Eu queria mesmo, como eu discursei lá Queria ser um cidadão dos motocrossenses Hoje sou, está aí o título Estou muito feliz com isso E estou muito feliz em fazer o Festas e Eventos Eu acho que foi uma parceria de ouro nossa E legal, legal que tudo isso está acontecendo Estou muito feliz Para a pessoa fazer sucesso fora É mais fácil que fazer na sua própria terra E você está começando a inverter, fazendo sucesso na sua terra Eu acho que você está ficando cada dia mais feliz, não está não? Muito E aí quem sou eu, né? Mas eu fico imaginando assim Romero Brito É um ícone nos Estados Unidos Um ícone Todo mundo ama o Romero Brito Os americanos Nunca fez sucesso aqui Hoje está explodindo no Brasil Eu tudo que fiz aqui, deu errado Mas isso me deu, ainda assim, mais uma motivação Para vencer um dia aqui E nunca me deu rancor Me deu sempre prazer e amor E é por isso que um dia eu quero Eu vou voltar a morar nessa terra E eu faço um convite para que você continue conosco aqui no site Lembrando que a hospedagem e a transmissão É garantida pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê